Hoje eu vou mostrar para você a evolução de design desse ícone da indústria automotiva, Volkswagen Fusca. Ferdinand Porsche, o idealizador do Porsche, teve como seu primeiro trabalho o Fusca. Ele já tinha uma ideia para um carro de corrida, que era na verdade o Type 64, que foi projetado e idealizado para uma corrida que era, se eu não me engano, Berlim-Roma. Era uma corrida de rua que aconteceu e por causa da guerra acabou sendo cancelada. Em 1934, Ferdinand Porsche assinou um contrato com a Associação de Indústria Automotiva da Alemanha. E em 1938, saiu em produção o primeiro Fusca, desenhado por ele. Então ele teve que adaptar mais ou menos aquela ideia que ele tinha do que seria um dia o Porsche, aquela ideia que ele tinha para o Type 64, para o Type 1, que é o que virou o Fusca. O briefing básico, o briefing é o que? É aquele documento de marketing que dá ali todas as diretrizes do projeto. Na época não existia um departamento de marketing, propriamente dito, mas existiam diretrizes de produto para ser atendido. Então, o que foi pedido para a Ferdinand Porsche foi, precisamos fazer um carro popular, que custe menos de mil marcos alemães, e que caiba uma família, ou seja, dois adultos e duas crianças, e ou três soldados e uma metralhadora. Por incrível que pareça, isso fez parte do briefing do carro. E aí a gente tem uma configuração de tentar baixar custo. Também foi pedido nesse briefing que o carro tinha que ser refrigerado a ar. E aí tem algumas controvérsias na história. Alguns documentos dizem que foi pedido para ser refrigerado a ar, porque, obviamente, nas partes mais frias da Alemanha, a água congela no inverno. Então você não pode ter um radiador refrigerado a água. E os descongelantes de água na época estavam muito pouco desenvolvidos. Outros dizem que foi por causa da guerra e que você precisava atravessar o deserto sem água. Na minha opinião, acho que as duas impactaram. As duas são pedaços de uma verdade só. E foram testados vários motores. Até que um empregado do Ferdinand Porsche veio com uma ideia de usar um motor radial de avião. E aí surgiu a ideia de se fazer o motor boxer, que é esse motor com os pistões contrapostos e com o centro de gravidade lá embaixo. Tudo isso facilitou o desenvolvimento de um carro menor, mais barato, com um motor com menos peças, mais simples e muito robusto, muito confiável. Então esses são os desafios para fazer um briefing e ser atingido. Você imagina, hoje a gente tem computador, a gente tem muita estrutura. Na época não tinha nada disso. O carro era feito na prancheta, ali com caneta. Os modelos um para um eram feitos de madeira também. Então era muito custoso, era muito difícil você trabalhar com um projeto nessa época. E você vê a diferença que a tecnologia faz. Esse carro aqui já tem motor na dianteira. Já é uma plataforma já estabelecida. Uma das características que essa geração tem, em contraponto com a outra aqui, é que essa geração é quase meio que o inverso dessa aqui. O carro tinha que caber muita gente dentro e ser bem compactozinho por fora. Esse carro aqui, assim como é o caso do Mini Cooper, se você comparar o primeiro Mini Cooper com o restyling dele, você vai ver que é o mesmo caso desse aqui. É um carro que é relativamente pequeno por dentro. Na frente você está com muito conforto. Atrás, que é para quem é um pouquinho mais alto, você pensa num alemão de 1,90m. Ele vai bater a cabecinha aqui ou aqui em algum lugar, em algum momento. Isso pode acontecer. E ele por fora, ele é bem mais volumoso, bem maior. Ah, isso é bom ou ruim? Isso é característico do carro. É o que a plataforma pede. Eu acho que se o Ferdinand Porsche pudesse ter acesso à tecnologia que nós temos hoje, ele faria alguma coisa ou no meio dos dois ou mais para esse aqui. Quem sabe? Ah, então o Ferdinand Porsche é o designer do Fusca. Na verdade, o Ferdinand Porsche era engenheiro. E ele idealizou tudo e ele tinha uma equipe trabalhando com ele. O verdadeiro designer, se é que a gente pode chamar dessa forma, é Erwin Comanda, que era chefe da divisão de carroceria nomeado pelo Ferdinand Porsche. Para a gente entender como é que funciona uma montadora, tem o vice-presidente de design, você tem o chefe de exterior, o chefe de interior, tem o designer. Geralmente, quando a gente nomeia, a gente fala quem fez, quem desenhou o carro tal, a gente dá o nome do designer e do chefe dele, que são as duas pessoas diretamente envolvidas com o projeto. E se essa geração foi a de Ferdinand Porsche, essa aqui foi a de Ferdinand Porsche, neto de Ferdinand Porsche. Ao contrário do que você imagina que seria o óbvio, ele foi começar a sua carreira na Audi. Fez um excelente trabalho e, em meados de 92, Ferdinand Porsche assumiu o controle como CEO da Volkswagen. E, em um espaço de tempo de nove anos, mais ou menos, ele transformou uma empresa que estava no vermelho em um bilhão para uma empresa que dava lucro de mais de 300 milhões por ano. A grande relevância do trabalho do Ferdinand Porsche possibilitou que a gente tivesse não só uma releitura do Beetle, mas também toda uma gama de novos carros. Uma das estratégias principais que fizeram essa evolução no método de produção da Volkswagen foi o compartilhamento de plataformas. Então, na mesma plataforma que você tem construído o Golf, você tem o New Beetle, e você tem o Audi TT, e você tem o Skoda não sei das quantas, e você tem o Seat, não sei o que, e por aí vai. Então, uma plataforma com pequenas variações, pequenos ajustes, você consegue fazer vários carros. A Volkswagen passou, no período entre antes e depois do período do Ferdinand Porsche, de uma fábrica que tinha 28 modelos no mundo para 65 modelos de carro. Graças a esse tipo de inovação nas plataformas, e graças também ao estilo duro de conduzir do Ferdinand Porsche. Ele era conhecido como muito linhadura, apesar de dar voz e escutar as pessoas, mas ele tinha uma ideia muito fixa, ele tinha objetivos muito concretos, e ele precisava que atingisse. Teve uma situação onde ele pediu para reduzir o gap entre a porta e o paralama em seis semanas. Ou seja, a gente está falando de diminuir a fenda que fica, o espaço entre a porta e a parte fixa aqui do monobloque, em seis semanas. É muito pouco tempo para muito trabalho. E ele falou nessa reunião, preciso da redução do gap entre a porta e o Fender em seis semanas. Caso a gente não consiga, todos aqui nesta sala serão demitidos. É uma tremenda motivação, né? Você pode criticar, pode achar que não foi, que não é o melhor estilo de conduzir as coisas, mas a verdade é que isso mudou muita coisa na produção dos carros da Volks. Em termos de design, a gente tem aqui três gerações. Então, o modelo 69 e alguns anos depois, a gente veio a conhecer o New Beetle, que foi produzido como conceito por Freeman Thomas e J. Mays. Eles vieram com um conceito muito parecido com esse aqui. Esse aqui já é o de produção e tem muito pouca diferença do conceito por de produção. E a gente percebe nitidamente a linguagem da época, com a estamparia da época, com os conceitos estéticos da época e os mais atuais. Então, aqui a gente tem um carro extremamente moderno, limpo, ao passo que esse aqui tem uma série de vincos, aquela coisa toda, aquele rococó todo, esse aqui é bem mais limpo, bem mais moderno. Para a gente começar a entender o design do Fusca e da geração do Beetle, a gente precisa primeiro começar a entender o simples conceito de volume. Muita gente que tem um Fusca antigo, dessa idade aqui mais ou menos, já deve ter visto no documento o termo sedã. Sedã, duas portas, quatro lugares. E a gente olha para o carro e pensa, mas peraí, o sedã não é aquele dois volumes? Aliás, o três volumes e tal. Então, o que é um sedã? Ele é sedã ou é rete? Então, para a gente entender isso, a gente tem que voltar na origem da palavra. Sedã, o conceito do sedã é um carro fechado, duas ou quatro portas para quatro pessoas ou mais. Então, isso é basicamente um sedã. Esse é o conceito, é o que define um sedã. E isso pode ser muita coisa. O termo sedã, ele pode ter vindo, segundo estudiosos, de um dialeto italiano, que vem da palavra sedere, que seria sentar. E a característica principal do sedã é o qual? É o conforto que você tem sentado nele. Por quê? Por causa da posição de dirigir. E é óbvio que o carro, como ele é projetado de dentro para fora, você faz primeiro a posição de dirigir e depois você constrói o que você precisa em volta dele, em termos de engenharia e de design. Então, o foco do sedã é esse conforto ao dirigir. E o sedã Fusca é um dos mais icônicos da história. Por quê? Porque dificilmente você vai confundir ele com qualquer outra coisa na rua ou na história do automóvel. O que é característico deste carro como sedã, para início de conversa? É a linha zero que ele tem. A gente chama de linha zero exatamente essa linha que divide o carro ao meio longitudinalmente. Então, se você reparar, ela vem lá de baixo, faz essa curva, quebra aqui, sobe e depois vem descendo até atrás. Então, se você pega, por exemplo, uma criança e pede para ela desenhar qualquer outro carro, qualquer sedã de três volumes, vamos dizer assim, ela vai desenhar qualquer coisa parecida. Ela desenha um Opala, ela desenha um Astra, ela desenha um Santana, ela vai desenhar alguma coisa parecida. Ela desenha um Fusca. É tão pregnante essa forma que ela dificilmente não vai desenhar alguma coisa redonda. E isso é importantíssimo para a gente entender o que foi feito depois, nessa geração aqui. A gente pode comparar, olhando aqui nesse take, a similaridade de um design com o outro. Qual foi a preocupação para fazer um redesenho de um carro histórico? Manter os elementos característicos dele, mas numa linguagem atual, uma linguagem mais moderna. Então, o que é extremamente pregnante quando a gente olha o volume do Fusca original? A gente tem aqui a linha vindo aqui para trás e essas duas caixas de roda bem pronunciadas, destacadas do volume da lateral. Isso é basicamente os elementos característicos, hereditários desse carro. E aqui foi traduzido de uma forma bem mais moderna. A gente tem aqui o volume principal, mas numa linguagem bem técnica, bem limpa, bem austera, que é característica da identidade da Volkswagen. A gente tem a quebra, conforme eu falei, e a gente tem os volumes dos paralamas aqui destacados da carroceria. A temática é exatamente a mesma. E quando a gente fala em temática, o que a gente está falando? De desenho da forma. E a linguagem é mais moderna. Ou seja, nós temos o mesmo desenho interpretado num estilo diferente, uma coisa um pouco mais futurista. Tinha até o termo que se usava antigamente, que era o retrofuturista. Você faz uma releitura de algo antigo numa linguagem mais moderna. E por mais que isso pareça um pouco conflitante, ou é retro, ou é futurista, dá para entender quando você olha os dois carros próximos. O que todas essas gerações têm em comum? A identidade Volkswagen e a identidade Beetle. A identidade Volkswagen é sempre um carro sóbrio, minimalista, com um certo aspecto técnico, vamos dizer assim, e não tem excessos, não tem nada ali em desalinho. E a identidade Beetle é exatamente essa linha do capô com os dois faróis redondos. Então, esse sorriso que nasceu nesse carro, ele foi mantido na marca até hoje. Então, em todos os carros da Volkswagen, de alguma forma, por mais estilizado que esteja esse sorriso, você consegue identificar. E falando dessa relação de identidade, da marca do sorriso, um dos aspectos mais complicados de fazer nessa geração foi exatamente esse farol. Qual o desafio que a gente tinha? A gente tinha um paralama extremamente orgânico. Se a gente olhar aqui, por que aqui eu tenho um farol bem redondinho? Eu tenho uma projeção para fora desse volume principal e eu tenho um corte seco, tá? E com esse corte reto, eu consigo botar uma geometria pura aqui. O New Beetle, ele tinha isso aqui mais orgânico no primeiro modelo. E isso complicou muito o desenho. Esse desenho aqui já é uma evolução. O anterior a esse, ele estava de tal forma que ele parecia que essa elipse não estava com esse eixo trabalhando junto com a transversal principal aqui da superfície. E em alguns ângulos, ele parecia que o eixo daquela elipse ficava um pouco para cá e dava um aspecto um pouquinho triste para o carro. Isso por quê? Porque você decidiu que vai ser orgânico e aí a gente, para manter um orgânico moderno, a gente não pode ficar fazendo muito ciricoteio aqui na superfície. A gente vai ter que cortar em algum momento e fazer o gráfico do farol funcionar bem. Nessa geração, pegou-se um pouco da ideia do modelo RS, que tem esse chanfro aqui. Isso aqui foi uma tremenda, de uma melhoria de design, que manteve o espírito do carro e corrigiu isso aqui. Então, nós temos uma, ainda o sorriso, mas com um farol bem mais resolvido. Apesar do carro que eu desenhei, foi o Polo de 2005, o que eu fiz, o carro que eu mais desenhei na Volkswagen foi o New Beetle. O que eu fiz de variação de New Beetle Delivery, New Beetle Buggy, New Beetle Roadster, New Beetle que você puder imaginar, eu desenhei. É um projeto que é bem inteligente em forma de custo, no tocante a custo por causa da plataforma, mas ele é um produto muito específico. O package dele não ajuda a ter um porta-malas muito eficiente. Ele tem algumas características também de valor agregado, de custo, que põe o preço dele lá em cima. Então, o público é muito específico. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que começar a pensar como que a gente trabalha o carro para a gente vender mais do mesmo carro para outros públicos. E nos quatro anos e meio, só de Alemanha, um dos carros que volta e meia voltava um projeto, era esse aqui. Eu cheguei a trabalhar em uma proposta de facelift. Eu não era o designer principal, eu estava ajudando outros designers com detalhes. Tive o mesmo problema na traseira para fazer essa elipse aqui, faz toda a correção, no modelo de argila, um para um, para essa luz passar perfeita. Ela não pode ter um zigue-zague, um nada. E aí, o que acontece? Quando você vai botar uma forma geométrica pura, começa a dar em algum canto, vai parecer mais plano, vai parecer ter um calombo. O que eu sofri? Para teipar aquela lanterna, a gente acabou tendo que fazer o quê? Tinha que pegar uma superfície que já estava finalizada e deixá-la levemente plana para o gráfico da lanterna funcionar. E são coisas que acontecem no teu dia a dia de design. Obrigado por ter assistido esse episódio. Não perca o próximo episódio, que é o episódio final. A gente vai falar mais do design e da identidade do Fusca. E não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito a gente. E ativa o sininho para ficar sempre em dia com os vídeos da gente. E ativa o sininho